Para quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou um amante do CO2 fracionado. A gente vem no canal comentando já há algum tempo sobre laser para epilação. E aí a gente fala uns nomes como Rubi, Alexandrita. Mais recentemente a gente falou sobre, no contexto do resurfacing, não apenas o CO2 fracionado, mas o Herbium, o IAG. E aí a gente também fala sobre o ND e IAG. E aí, doutor Léo, o senhor então só gosta de laser, né? Em que lugar estão a luz intensa pulsada e o LED na sua cabeça? Num lugar de menos importância? Nunca será. A gente vai, nesse vídeo, então, falar de maneira um pouquinho mais rápida, mas sobre também tecnologias que emitem energia luminosa e que são de grande valia nas abordagens terapêuticas em cosmiatria. Eu me chamo Leonardo de Deusmelo, médico cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e em medicina estética. Quero dar as boas-vindas para você que é nova ou novo no canal e te agradecer pela confiança do teu tempo, da tua energia e torcer para que, se você gostar desse tipo de conteúdo e entender que a ideia aqui é o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, especialmente da análise crítica, para evitar achismos e modismos, tanto em estética facial quanto corporal, mostra isso para a gente, para mim e para a equipe. Dá o teu like, deixa o teu comentário, se inscreve, compartilha com toda e qualquer pessoa que você acha que pode se valer desse tipo de conteúdo. Às vezes, a gente tem já, com mais de quatro anos aí, conteúdo que vem a esclarecer, não somente a você, mas a alguém da tua família, algum colega que você saiba que esteja interessado em algum tratamento específico, mas está guardando algumas dúvidas. Quem sabe o canal seja, eu vou ficar muito orgulhoso de descobrir isso, fonte de conhecimento e de esclarecimento, de informação, sobretudo, para você e para esse teu conhecido, para essa sua conhecida. Sem mais delongas, vamos então conversar sobre LED e LIP, luz intensa pulsada. Bem, pessoal, há autores que chamam LED de laser de baixa intensidade. Não gosto desse termo, discordo desses autores. Laser, quando a gente vai buscar a definição etimológica, é... vamos ver se eu não erro. É, tá bom. É a radiação emitida por uma luz amplificada. E ela tem características, três características inerentes que o fazem ser laser. Ser monocromático, ser coerente e ser colimado. Quando eu uso LED, aí a gente vai lembrar daquelas máscaras de LED, né, que ora nos deixam âmbar, vermelho, rosa, verde, azul. A gente até pode estar sendo monocromático. Eu só estou vendo verde, eu só estou vendo âmbar, porque foi regulado ali um comprimento de onda que faz com que o percebido pelo córtex cerebral, através da nossa retina, seja âmbar, seja vermelho e por aí vai. E você pensa, então, doutor Léo, é monocromático. Sim, mas aquilo iluminou. Você viu o rosto do paciente todo iluminado. Portanto, ele não é coerente e não é colimado. Laser tem um caminho específico. Luz intensa pulsada e LED clareiam, tá? No caso da luz intensa pulsada, então, isso fica muito característico, porque a cada disparo, se a gente não está com óculos de proteção, a gente se incomoda, porque é como se fosse um flash fotográfico, tá? É um flash lamp que é bem diferente, portanto, do laser. Mas não é por isso que as luzes intensas pulsadas e as LED terapias não tenham a sua importância. É comprovado cientificamente que os LEDs, nos seus mais variados comprimentos de onda, da mesma maneira que a luz intensa pulsada, nos seus mais diferentes comprimentos de onda, tenham efeitos biológicos específicos, sobre pigmentos, sobre pelos. Por isso que a gente vê que tem pessoas que epilaram, não com laser, mas com luz intensa pulsada. Rosácea, acne, dentro de protocolos de rejuvenescimento, de anti-inflamatórios, cicatrizantes, calmantes da pele. A LED terapia faz fotobiomodulação. Ela modula alguns eventos biológicos na pele, estimulando, claro que dependendo da abordagem do comprimento de onda escolhido, o que se quer. Na luz intensa pulsada, a gente vai ter um raciocínio que lembra o raciocínio do laser. Então, com aquele filtro, geralmente as tecnologias nos trazem filtros, né? Quando a gente insere aquele filtro, a gente modifica o que vai sair em termos, de fato, de luz intensa pulsada. Num comprimento de 400 e poucos nanômetros, de 600 e poucos nanômetros, de 700 e poucos nanômetros, e aí a gente, então, fala que é um comprimento amarelo, um comprimento verde, um comprimento vermelho, e aí a gente vai pegar alvos diferentes. Então, eu posso, sim, trabalhar rejuvenescimento, porque eu vou atingir mais a água. Eu posso trabalhar a epilação, porque eu vou trabalhar mais a melanina da haste do pelo. Também trabalhar melanoses, manchas. Gosto muito de luz pulsada para dorso das mãos, para colo, também para face, por que não? Então, assim, o que eu quero nesse vídeo colocar para vocês, e meio que eu dei uma misturada propositalmente na luz intensa pulsada e na LED terapia, não é no sentido de ser, de menosprezá-los e não achar que eles são dignos de um vídeo só deles. Mas é porque eu queria, nesse nosso encontro, pelo menos reforçar a mensagem, que, diferentemente do que talvez alguns tenham pensado, porque talvez nós, médicos, tendamos mesmo a falar mais de laser, 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 onde ficam a lipe e o LED. E elas têm, sim, o seu lugar na cosmetria. É bem verdade que a gente vai notar, especificamente no caso da LED terapia, talvez a sua aplicação prática mais cotidiana nos profissionais, nos tecnólogos em cosmética, nos biomédicos, nos fisioterapeutas dermatofuncionais. E, de novo, não é porque eles não tenham capacidade, habilitação para fazer laser, até porque as habilitações vêm sendo reconstruídas, a todo momento, na medida em que essas categorias cada vez mais se inserem no campo da cosmetria. O que eu quero dizer com isso é que, até o presente momento, a gente vai ver, e eu acho que vocês concordam comigo, muito mais esteticistas, tecnólogos, quem faz uma boa limpeza de pele, protocolos muito voltados para oleosidade, para acne, para renovação celular, usando também, no seu approach, o LED, as máscaras de LED. E elas são muito bem-vindas. Mas, eu não quero, com isso, dizer que o que é de baixa potência, então, fica com tecnólogo em estética, porque nós, os médicos, somos os bambambãs, só usamos os lasers. Não, de forma alguma. O que eu quero com esse vídeo é reforçar a ideia de que laser tem sua importância, luz intensa pulsada também tem sua importância, e não menos importante, eu fiz na sequência errada, né? Para vocês, ao direito e esquerdo, deveria ser diferente. Alzheimer é hoje um problema que se instala, em geral, em pessoas mais velhas. Laser, luz intensa pulsada e LED terapia, me corrigindo, são todas fototerapias muito importantes. São todas terapias baseadas na emissão luminosa que entregam na pele, dependendo do alvo e da maneira específica como cada uma atua, eventos biológicos específicos que, portanto, vão encerrar resultados desejados diferentes. Mancha, vasos, epilação, e por aí vai. Tá certo? Espero que tenha sido enriquecedor, e se a gente tiver que voltar a esses assuntos de maneira mais isolada, sobre a lip ou sobre a LED, coloca no comentário para mim. Puxa a minha orelha, me provoca. É bom quando isso acontece, porque aí a gente interage. Essa interação é a mais importante de tudo que pode nascer daqui, dessa relação. Eu desse lado da tela, vocês do lado de lá da tela. Tá bom? Então deixa o teu like, se inscreve, ativa o sininho, e aí a gente se encontra de uma a duas vezes por semana para sempre assim, de maneira bem leve, falar de cosmiatria. Beijo grande, até semana que vem. Mais uma vez, obrigado pela audiência e juízo com a pele. Tchau. 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 Tchau.